E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, com vocês, MC Bad! Vou falar aqui, o Ney tem entrado em inglês, viu gente? O que que é peixe? É fish! Que que é bola? É ball! Que que é gato? É cat! Eu sabia que eu ia ser tendência no mundo. Olha aqui quem foi que imitou meu look. Quem, meu? Paulo Oliveira, da novela, Vivi Guedes. Vivi Guedes? Sim. Uma outra menina. Quem lançou essa moda foi a Ted. Não adianta, viu? Meia forte, não. Foi a senhora que lançou, foi? Foi. Quero cachê. Aí Vivi Guedes te copiou. Direitos autorais, sim. Mentira, Bila. Quero direitos autorais agora. Eita. E eu tirou umas fotos aqui agora com o Univan. Meu fotógrafo. E, gente, minha filha, é todo um processo, viu? Olha, bota no sobrinho aqui o guarda-chuva, não sei como é. Pra causar o flash, eu tô morto. Olha, baby. Tá chovendo, gente. É porque os bafos, fi. É uma foto bafone. Quem era, menina? Botou no celular parado pra te esperar 10 segundos pra bater a foto agora com câmera profissional aqui, olha. O que é isso? Tu é maior de idade, né, coisinho? Dezoito anos. É dezoito? Claro. A amiga dela comenta, tá com tudo, né? Ah, ainda bem, assim, entendeu? As coisas, né? É menor de idade da onde é que tu é maior, mas... Tô gostando dele. É o quê? Eu acho que tô gostando. Não tem um mais que as pessoas não estão desgostando aqui, né? Daqui a pouco você vai dar um monte desses gringos que tá aqui bebendo. Mulher dos gringos. Que piscina linda as vezes aqui. Maravilhosa. Tem duas coisas aqui no hotel onde eu tô. É uma piscina maravilhosa. É... Não, amiga. É maravilhosa a piscina daqui. Gente, oi, menina. Eu fiz tanta foto aqui com o Univan, mas tanta foto que eu mudei minha concepção. Não sou feia, não. Eu sou linda, viu? Menina do céu. Olha, eu fiquei tão bonita nas fotos que nem parece que é eu. Tem um photoshopzinho. Tem um photoshopzinho, sim, que não dá conta de ninguém que nós bota bem pra cumprir as crateras, as manchas do rosto. Mas, enfim, eu tô muito bonita nas fotos, gente. Depois eu vou postar aqui as fotos do meu aniversário, já assim. É tipo, pra dar um upgrade, assim. Tipo as fotos do ensaio do meu aniversário. Gente, é uma festa pra mim. Meu Deus do céu. Tô muito feliz com a minha festa, com o meu aniversário. Ai! Tô muito louca! Gente, eu sei que eu tô ausente, assim, no feed, esses dias de conteúdo no feed. Mas é porque, gente, eu tô me preocupando, que é muita correria, gente. E pra mim, é sério. Tipo, ó, eu vim aqui amanhã, fazer a presença amanhã, que é trabalho. Aí vim hoje, volto amanhã, pra resolver o negócio do meu aniversário com os meninos que estão me ajudando. Anáxio, Moreno. Junos cerimoniais. O pessoal tá me ajudando. E é correria, sabe? Porque a festa tá muito babado. Tendo que cuidar, também, dos convidados. Ah, e aí é um negócio aqui, um negócio acolá. Entendeu? Mas tem muito conteúdo no meu feed lá, viu? Porque, enfim, eu também não sou uma máquina, não. Eu tô achando que eu sou uma máquina de coisa, aí tem fabricação. Tem hora que para, que a mente trava. Meu Deus, dá uns tempos, entendeu? Mas, enfim. E essa semana também vai ter muito conteúdo, muito posto no meu feed do aniversário. Vai ter muita foto, vai ter vídeo do look, bafônico, que o Victor tá fazendo. É todo um babado. E fora que essa semana vai ter, tipo, acho que não sei se hoje eu já vou soltar alguma. Foto do ensaio para as fotos do aniversário. Entendeu? Uma foto, tá? Com a hashtag, né? Faz 24. A nossa idade. Mas, gente, olhem. Se preparem. Porque vai ser tanta foto nesse meu feed dessas fotos que eu fiz com o meu Nivan agora do meu. Mas tanta foto que vocês vão enjoar. Mas eu vou postar, gente. Porque, filha, foi muita foto bafo, gente. Nem parece que é eu. Sei lá. Agora eu tô vendo a hora do vento levar esse menino, né? Isso deu uma montaninha mais forte. Aí vira de lado pra mim. Ele levou a mão nesse meio. É o quê? Não, olha pra mim. Olha pra mim. Isso. Olha pra mim. Tem que parar até assim. Isso também é o que? É que não escutei nada. Ninguém escutou nada aqui, não, viu? O povo tá olhando, bicho. Ai, que vergonha. Do nada. Tá bom. Ele é maior de idade, filha? Você tem que não achar, não. Doce de que é seu. É seu. É seu. É seu. É seu. É seu. Quem é meu fotógrafo? É seu. É seu. Fiquei demais. Não quer ser muito difícil. Gente, eu quero que vocês sigam demais! Gente! Eu tinha que ter visto bonito, ai. Maria! É, o quê? Eu tinha que ter visto bonito hoje, né? Gente, porque ele vai demais daquela foto de boca de atrito. O que? A gente tem um homem demais, gente Mas pra minha festa Tirar minha solta, fazer galera Atrito Esse choque de Pode tomar um homem, gente Cheguei aqui em Fortaleza e vim conferir As novidades da Team Casey Vem comigo Olha, gente, eu tô a... Eu tô a passar desse tripé aqui, viu? Serve pra gente tirar selfies assim, se maquiar Não é, bicha? Eu adoro, eu acho que tô gostando dele, viu? Eu acho que eu tô gostando dele Eu acho que eu tô gostando dele E tem mais coisas, viu, gente Temos várias Querenças aqui pro seu iPhone Android Gente, eu tenho aqui Uma ZBL original A prova d'água, você pode jogar ali da piscina E ela vai tocar lá dentro Subiu o paredão Tem cabo Tem... Ah, você quer... Eu vou querer antes também Vou querer fone Vou querer mais o quê, gente? Temos mais o quê, gente? Gente, ó Tem bateria portátil aqui, ó Tem bateria portátil aqui, ó Tem bateria portátil aqui? Pra毒ia com o que35 Música Gente, ó, já cheguei aqui na KingCase, como eu mostrei a vocês, já adquiri o meu, ó, Smartwatch Olha o bapho, gente Tem vários aqui, ó o meu Amigo, vai, mostra aqui pro seguidor como é que funciona É simples, gente, eu quero mudar essa tela aí, que eu não gostei Música Pressiona, ó Aí é só apertar pro lado, ó Em todos esses modelos Vou botar esse aqui, ó Ai, eu quero esse Ai, da Mickey Olha, ó E pra mexer, ó, como é bacana, ó Muito top, viu Aqui você vai receber suas notificações Se alguém te ligar, você vai poder atender nele mesmo Gente, isso e muito mais Ó, gente, deixa eu falar que é você Você que é meu seguidor Chegando aqui na loja falando Ah, seu seguidor do Ney Você vai ganhar 20% de desconto em qualquer produto da loja E o melhor é que eles enviam pra todo o Brasil E você também que for meu seguidor e quiser comprar pela internet Pra eles enviar Você vai ganhar 20% de desconto também Então não percam o tempo Vou deixar o Instagram na loja aqui, ó Corre pra seguir Acompanhar tudo, tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau